Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, meu nome é Gustavo e como vocês estão vendo aqui, a gente vai fazer hoje, a partir de hoje e nos próximos dias, nas próximas semanas, o estudo da Lei 3.175 de 2003, o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Montes Claros, de Minas Gerais. Vamos lá então, se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever, já também curta se você gosta desse tipo de vídeo e, claro, ative as notificações, nunca é demais lembrar, porque a gente vai ter uma sequência aqui de vídeos sobre essas legislações específicas que estão cobrando no seu edital, então ela é bastante pertinente, então o estudo dela, concluindo-se assim, o estudo dela é muito importante para a sua prova, beleza? Algumas considerações antes de a gente começar aqui nossos estudos de fato, né? O Estatuto, como que ele é cobrado, Gustavo? Primeira coisa, o Estatuto dele é cobrado conforme, normalmente, o que está disposto na lei, tá? Então, aproveite aí para a gente fazer aquela leitura mais tranquila, sabe? A gente vai tentar compreender de uma forma mais tranquila aqui e te dar o compasso necessário para os seus estudos. Então, esse aqui vai ser um estudo direcionado. Uma leitura é uma leitura, mas vai ser também um estudo direcionado, beleza? Então, onde eu vou apontar para vocês, onde deve ser explicado, eu vou explicar. Onde não deve ser explicado, eu não vou explicar, beleza? Então, é isso, gente. Até porque a gente quer tentar abranger o máximo de conteúdo possível nessa lei como um todo, combinado? Então, vem comigo e seja muito bem-vindo a essa sequência de vídeos. Vamos lá, gente. Título 1, disposições preliminares, artigo 1º. Essa lei dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, e foi instituída pela lei 1035, de 25 de março de 1974 e suas alterações. Ela é introdutória, né? É artigo introdutório. Então, vamos lá. Normal, tranquilo. Artigo 2º. Agora a gente já vai começar aqui o pega das definições, tá? Então, a partir do artigo 2º, a gente vai definir o que é cada função, o que é cada característica no trabalho público. Então, aqui, ó, servidor público, para efeitos dessa lei, é a pessoa legalmente investida em cargo público, em caráter efetivo ou em comissão ou detentora de função pública. Ou seja, servidor público em sentido amplo. Então, há uma pergunta que pode dar, fazer uma pegadinha aqui para você. Ah, servidor público não é cargo comissionado. Não. Para a lei aqui, né, para a lei de Montes Claros, no sentido amplo, pode ser, sim, o servidor em comissão também, pode ser servidor público, porque ele está atingindo o máximo de pessoas possíveis aqui nesse artigo, né? Está abrangendo não só o caráter efetivo, mas também o cargo de comissão e a função pública. Tá? É a primeira definição. Agora a segunda, ó. Artigo 3º. Cargo público é a unidade de ocupação funcional permanente definida, preenchida por servidor público, com direitos e obrigações estabelecidos em lei, tá? Então, essa é a definição de cargo público também, tá? Atente-se o que normalmente é cobrado, o que está escrito, o que está escrito exatamente aqui na lei. Parágrafo único. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros, assim como os estrangeiros, na forma da lei, são criados por lei, com denominação e atribuição próprias e vencimentos pagos pelos cofres públicos, né? A melhor forma que podemos pegar, igual o seu cargo, o cargo, vamos pegar o exemplo aqui, o cargo de agente comunitário de saúde. Ele é criado em lei, né? Então, ele é uma unidade de ocupação permanente, né? Então, sempre vai ter aqui até que uma outra lei ou uma outra situação, enfim, existem algumas hipóteses, extinguem esse cargo, né? Mas, via de regra, ele é acessível a todos os brasileiros, assim como os estrangeiros, tá? E lembre-se, são sempre criados por lei. Tem denominação, tem atribuições criadas na lei, tá? E, claro, existe, né? Se você criou um cargo, você tem que, vai ter um gasto. Então, esse gasto tem que ser pago de uma forma adequada. Então, os cofres públicos têm que se adequar e fazer suas previsões orçamentárias para o pagamento desse cargo, beleza? Artigo 4º. Função pública é o conjunto de atribuições que, por sua natureza ou suas condições de exercício, não caracterizam cargo público e são cometidas a detentor de função pública nos casos e formas previstas em lei. Então, como que a gente pode diferenciar e qual que é a palavra-chave para você falar o que é função pública, Gustavo? Porque cargo público, ele tem também alguns de atribuições. Agora, função pública também tem. Só que ele é o contrário de cargo público, entendeu? Então, cargo público é uma coisa e função pública é outra. Então, qual que é a melhor definição aqui, ó? Função pública é não caracterizam cargo público, tá? E são cometidos a detentor de função. É isso, tá? Não vamos entrar no MEB tanto assim. É só isso que você precisa pegar para essa definição, beleza? Artigo 5º. Os cargos públicos de provavelmente efetivo, de mesma dominação e para cujo exercício se exija a mesma escolaridade, são agrupados em segmentos de classes e estes organizados em carreiras. Ótimo, por quê? Até porque, fazendo a devida organização, faz com que os vencimentos, né? A remuneração possa ser adequada e possa haver um crescimento aí e seja até feito mesmo plano de carreiras, tá? Porque, como você vai fazer um plano de carreiras, se você não tem uma carreira organizada, certo? Artigo 6º. Os cargos públicos de provimento e comissão são de recrutamento amplo ou limitado, tá? Aqui, de acordo com o artigo 6º, ele pode ser amplo ou limitado. Os cargos de comissão são de livre nomeação e exoneração. Então, por exemplo, é possível que seja nomeada uma pessoa em um dia e ela possa ser exonerada em outro dia, não tem problema nenhum. Ah, Gustavo, ela vai trabalhar no cargo comissionado em um dia? Sim, ela pode. Ela pode estar trabalhando nos 4 anos de mandato, por exemplo, do prefeito? Pode. E pode continuar até nos outros, não tem problema. Por quê? São de livre nomeação e exoneração. São os chamados cargos de confiança, né? Aqueles cargos políticos, onde há chefia, assessoramento e direção. São cargos mesmo dos maiorais aí da administração pública. Vamos lá, gente. Parágrafo 2º. Os cargos em comissão de recrutamento limitado e as funções gratificadas são providos por servidor público ou detentor de função pública estável. Olha aqui. Temos um detalhe aqui, né? Que essa lei faz um diferenciamento. Os cargos, vocês perceberam, existem aqueles dois tipos de cargo comissionado. Aqui, a gente está trabalhando com um tipo, que é o recrutamento, cargo de comissão de recrutamento limitado, né? Que são, é um tipo de cargo comissionado e as funções gratificadas, né? As funções gratificadas são mais comuns aqui no restante do Brasil, né? Que é a designação de servidores públicos para determinada função. Mas também são de livre nomeação e exoneração. Mas, olha só, qual que é o detalhe? Qual que é o pulo do gato em relação ao restante dos cargos comissionados? Tá. Você pode ser tirado desses cargos? Pode. Mas só que você vai nomear? Vai. Pode nomear qualquer pessoa? Não. Não pode nomear qualquer pessoa. Tem que ser servidor público efetivo. Os cargos, os outros cargos em comissão, não precisam que sejam servidores públicos. Mas nos cargos em comissão de recrutamento limitado e as funções gratificadas, precisa que seja servidor público efetivo ou detetor de função pública estável. Lembre-se que função pública aqui, nesse tipo de situação, é equiparado a servidor público efetivo, tá? E função pública, ele é diferente de servidor público. Essa é a definição para que você possa aí diferenciar e igualar os dois, tá? Parágrafo terceiro. Os cargos em comissão de recrutamento amplo são providos por qualquer pessoa que preencha os requisitos estabelecidos em lei. Como eu te falei, o cargo comissionado aqui, nesse tipo de situação, pode ser preenchido por qualquer pessoa. Os cargos em comissão destinam-se exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Também já mencionei aqui acima. Olha só, artigo 7. Função gratificada é a instituída em lei para criar, não, para atender ao exercício de atividades que não justifiquem a criação de cargos específicos. Eu explico com bastante tranquilidade, vamos supor que tem determinadas funções que elas não são exatamente de direção, chefia e assessoramento. Não precisa criar um cargo assim para você poder fazer uma determinada função. Por exemplo, é, às vezes, né, é que na verdade depende muito de cada lugar, mas muitas vezes você cria as chamadas FGs para você, é melhor você dar, por exemplo, milão para um outro servidor, para um servidor público a mais adicional. Adicional para fazer uma funçãozinha a mais do que você criar um cargo comissionado que não tem essas características de direção, chefia e assessoramento e pagar 4 mil para o cara, entendeu? Então acaba sendo mais econômico para a administração pública. E prestigia também o servidor público efetivo ou o servidor de função pública estável. Parágrafo único, as funções gratificadas são todas de recrutamento limitado, ou seja, pelo raciocínio aqui, se você olhar o parágrafo segundo do artigo sexto aqui, lá em cima, que está na parte de cima, vocês estão vendo? Então, se você for equiparar os cargos em comissão de recrutamento limitado, são providos por quê? Por pessoas, por servidores públicos efetivos e os servidores de função pública estável. Logo, também as funções públicas só devem ser providas, né, preenchidas por esses mencionados servidores públicos, beleza? Em sentido efetivo e a função pública estável. Vamos lá, artigo oitavo. É proibida a prestação de serviços gratuitos, só os casos previstos em lei. Então, se não tiver na lei e o cara, ah, eu quero fazer aqui, ajudar aqui, a administração, a prefeitura, que está precisando, que não sei o quê, e ele quiser entrar na justiça, ele pode até ganhar aí, porque a administração pública não pode ter enriquecimento ilícito, tá? Então, é proibido, salve em alguns casos, a prestação de serviços gratuitos. Título 2, do provimento, né, como que vai ser preenchido aqui esses cargos? Disposições gerais. Então, aqui a gente tem alguns requisitos básicos, né, de acordo com o artigo 9º, para o provimento do cargo, né? Nacionalidade brasileira naturalizado, bem clássico, tá? Gozo dos direitos políticos, beleza, né? Tem que estar com o título eleitoral em dia, quitação com as obrigações militares, eleitorais. Se você está em gozo dos direitos políticos, você também está quitado com as obrigações eleitorais normalmente, tá? Às vezes você consegue, né, e tem situações que você consegue votar, mas está devendo algumas multinhas lá. Então, tem que pagar também essas multinhas eleitorais, e quem é do sexo masculino também precisa cumprir as funções militares, tá? A capacidade civil na forma da lei, né, então, se a pessoa for menor de 18 anos não consegue assumir o cargo, pode fazer a prova, mas na hora de assumir tem que ter 18 anos. Inciso 5, aptidão física e mental comprovada em inspeção médica. Quando é feita aí a nomeação do servidor, é feita uma avaliação médica para ver se ele está habilitado para o cargo, certo? 6, atendimento às condições especiais previstas para determinados cargos, né, então, se o determinado cargo tem alguma coisa específica, tem que cumprir aquela determinação específica. Habilitação em concursos públicos, salvo quando se tratar de cargo para qual a lei não o exija, né, é o princípio do concurso público. Se, via de regra, tem que ter concurso público, tá, gente? 7, habilitação profissional e nível de escolaridade exercido para, exigido para o exercício do cargo, né, então, também, aqui, né, tem cargos que exigem, por exemplo, é carteira CNH, A e B, você tem que ter. Se você não tiver essa, é, para aquele determinado cargo, é, e a pessoa não pode nem chorar e nem errar aqui, não vai passar não, tá? Na hora da, na hora do preenchimento ali da documentação vai ter que ser barrado, tá? Vamos lá, parágrafo primeiro. As pessoas portadoras de deficiência assegurado o direito de inscrição em concurso público para aprovimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, para as quais serão reservadas até 10% das vagas oferecidas no concurso público. É um número interessante de porcentagem. Anotem isso. Quantos que podem ser reservados de vagas para portadoras de deficiência? 10%. Olha que pergunta excelente para ser cobrado na sua prova. Vamos lá, gente. Parágrafo segundo. Não preenchidas vagas de que trata o parágrafo anterior, serão elas destinadas aos classificados nos respectivos concursos. No respectivo concurso. Às vezes não tem inscritos, né? Ou o inscritos é muito grande, não tem número de portadores de deficiência suficientes. Essas vagas destinadas para os portadores de deficiência serão destinadas para os demais classificados, beleza? Aí agora vamos lá, gente. Tipo 10, olha só. São formas de provimento de cargo público. Então existem algumas formas de você poder entrar. Uma é através da nomeação, promoção, reintegração, recondução, aproveitamento e reversão. São situações em que ou você sobe de escala igual a promoção, ou que você sai de uma situação que você não estava como desempregado, no caso da nomeação, e entra. Outras que você estava aposentado e tem que voltar para o trabalho. Então tem todo esse tipo de situação. E agora, a partir do artigo 10, vai ser trabalhado cada situação dessa. E cada situação dessa tem algumas regrinhas que devem ser consideradas. Então atente-se aqui para que a gente possa trabalhar com elas, beleza? Então, ó, primeiro, capítulo 2 da nomeação. Entenda isso. Como eu mostrei no artigo anterior. Vai ser trabalhado cada hipótese daqui e lá, beleza? Aqui e lá foram os aspectos gerais. Agora vamos falar dos aspectos gerais da nomeação. A nomeação far-se-á, de acordo com o artigo 11, em caráter efetivo, quando se tratar de cargo público de provimento efetivo, né? Que seria o caso de servidor público efetivo e função pública estável. Temos também a nomeação de cargo em comissão, né? Os que são os comissionados. Vamos tratar de cargo que, em virtude de lei, assim, deva ser provido, né? E, de acordo com o parágrafo único, diz que o cargo em comissão de que trata o inciso anterior, inciso 2 do artigo, poderá ser preenchido temporariamente por designação até o seu provimento por ato de nomeação. Vamos supor aqui que estamos esperando aqui que o fulano é um cara top das galáxias aí, vai ser o homem, né? O secretário do prefeito, o secretário da saúde. O cara é bom, só que ele está no congresso lá nos Estados Unidos e não consegue chegar esse mês. Ele vai chegar só mês que vem, né? Aí temos lá um servidor que é um cara muito competente, né? O ciclano que tem todas as suas competências para poder aguentar e a bucha da secretaria da saúde até a chegada desse famoso, né, fulano. O mês que vem. Ele pode ser designado temporariamente? Pode. Não tem problema nenhum. Aí até chegar o fulano aí que é o cara aí que é o top. Então, é possível fazer essa designação. Seção 2 do concurso público. Vamos lá, gente. Artigo 12. A investidura de cargo público depende da aprovação prévia em concurso público de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo, observados os prazos de validade e a ordem de classificação, ressalvada a nomeação para o cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Ou seja, cargo comissionado não precisa passar pelo concurso público. O concurso público, né, tem todas essas características até mesmo, né, o processo seletivo tem essa pegada do concurso público, né, que é a realização de provas, né, e títulos também enquadra-se na parte do concurso público. Então, temos provas e provas e títulos. Para você entrar no cargo público, via de regra, você precisa ser aprovado dentro do concurso público. desde que você atenda à natureza, à complexidade do cargo, tá, desde que você seja nomeado dentro do prazo e de acordo com a ordem de classificação. Se você é terceiro, você não pode passar na frente do primeiro e do segundo, beleza? É isso que o artigo 12 quer dizer. Parágrafo primeiro, o concurso público terá validade de dois anos contado da sua homologação, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. e, normalmente, ele é prorrogado por igual período. Então, normalmente, o concurso público, ele tem a validade, não o cargo. Entenda isso, tá, gente? Não é o cargo. É o processo de validade do concurso público. Ele tem uma validade de quatro anos. Então, durante quatro anos, todas as pessoas na ordem classificatória, elas estão numa sequência para serem chamadas, tá? Então, passou dos quatro anos, a administração pública pode fazer um novo concurso público. Beleza? Parágrafo segundo, o prazo de validade de concurso público, de concurso e as demais condições de sua realização serão fixadas em edital, publicada em jornal diário de grande circulação e o diário oficial do Estado, para dar a publicidade devida. Certo, gente? Parágrafo terceiro, uma vez publicada a classificação definitiva dos candidatos aprovados, o concurso deverá ser homologado no prazo máximo de 90 dias sob pena de ser considerado tacitamente homologado. Então, aí homologou, filho, dá o primeiro lá e tá dentro do número de vagas, o cara já é obrigado a ser chamado para o cargo, beleza? Então, homologação é importante aqui, ó. Anote esse prazo também, que tem prazo, existe chance de ser cobrado na sua prova. Artigo 13. Enquanto houver candidato aprovado em concurso público anterior, cujo prazo de validade ainda não tenha se inspirado, não poderá haver nomeação de aprovado em outro concurso público para o mesmo cargo. Então, vamos lá, tá dentro do prazo de quatro anos aí, né, já foi prorrogado mais uma vez, tá no terceiro ano, prefeito, ah, eu não quero mais nomear, que o quinto, o quinto colocado, eu não gosto daquela pessoa, vamos fazer um outro concurso público para o mesmo cargo? Vamos fazer um, vamos colocar essa vaga lá? Ele pode fazer isso, ele pode fazer o concurso público, mas ele vai ter que chamar o quinto colocado ali. Porque se tinha cinco vagas e ele tá o quinto colocado, ele não tá chamando aquele quinto colocado e quer fazer um novo concurso, ele não pode fazer isso, beleza? Gente, finalizamos aqui com essa parte polêmica aqui da lei, né, mas, ó, a gente vai continuar, tá, já tô deixando o meu WhatsApp aqui para você entrar em contato comigo se você quer treinar com questões, porque não adianta nada também você estudar aqui, né, comigo a lei e você não treinar com questões que vão te ajudar na prova. Então, se você tiver interesse nesse tipo de material, entre em contato comigo que tem bastante questão para você poder treinar não só essa lei, né, mas também o código de ética dos servidores de Montes Claros. Combinado? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Te vejo na próxima aula, te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.